Chegou ao fim, vamos, vamos, cantar! Abre, cheiro e vá, cheiro e vá, cheiro e vá Abre, cheiro e vá, criatura, abraço, vem, vem, vem Suba os montes de barra, que o Senhor vai reerar Suba os montes de barra, que o Senhor vai reerar Abre, cheiro e vá, cheiro e vá, cheiro e vá